Quase meu irmão! Bem legal meu óculos personalizado no Brasil Pra responder uma das questões E fazer alguns desafios aqui mais difíceis Relacionados a futebol, galera Então se você gosta demais, já deixa aquele bala like E vamos aqui começar com o vídeo Enfim, são 3 desafios O desafio das bandeiras, o desafio da travessão E o desafio da falta, galera E são 3 desafios bem legais Que a gente vai ter que fazer aqui no mapa Então vamos começar aqui pelos desafios da bandeira, galera Vamos lá Hum... rapaz, que da hora Olha aqui, galera, tem uma bandeira aqui E a gente vai ter que adivinhar De que país é essa bandeira Enfim, tem aqui Bandeira da Costa Rica, a gente tem que entrar nessa porta Bandeira de Portugal, a gente entra nessa porta E a bandeira da Espanha, a gente entra nessa porta aqui Enfim, galera A bandeira da Espanha era dessas cores aqui Vermelho e amarelo Mas eu não lembro bem de ter esse negócio aqui Mas enfim Eu vou entrar, galera, na bandeira da Espanha Vamos ver se a gente tá certo Se não tiver certo, a gente, sei lá R, volta aqui de novo Eu acho que a gente acertou, galera Galera, conseguimos acertar aqui a bandeira da Espanha Hum... esse aqui eu sei muito bem de qual bandeira é essa aqui, viu galera Essa aqui eu sei muito bem porque eu ainda tô com o trauma daquele jogo que teve sexta-feira Brasil vs Bélgica Esse aqui é fácil, viu Esse aqui é muito fácil Eu vou tentar entrar aqui no errado pra ver o que acontece Vou entrar aqui na Suíça Olha aí A gente volta lá no início, galera Bem interessante Eu já sabia que era Bélgica, mas eu só quis testar aqui pra ver se o mapa tava funcionando mesmo Vamos aqui entrar na bandeira da Bélgica, galera Bem legal Ué, não é a bandeira da Bélgica, não? Hum... não é não, eu meio que cometi um engano A bandeira da Bélgica é parecida com a bandeira da Alemanha Só que em vez de ela ser sim Ela é sim Bem complicado Enfim, vamos entrar aqui na bandeira da Espanha Essa aqui é a bandeira da Alemanha E essa aqui, galera É a bandeira da Colômbia Ou a bandeira de Senegal E essa aqui no meu Faltou meio que a plaquinha Hum... acabei quebrando Mas enfim Eu acho que aqui, galera É a bandeira do Senegal Vamos entrar aqui no Senegal Conseguimos responder Essa questão aqui da bandeira Enfim, essa bandeira aqui é uma cruz Hum... Essa aqui é fácil, galera Essa aqui é da Suíça Que parece aquelas cruzes de... De médico dos primeiros socorros Bem legal Acertamos essas Hum... essa aqui é complicada demais, mano De onde que é essa bandeira? Bandeira da Serva Bandeira da Suécia Ou a bandeira da Costa Rica Eu acho Que essa bandeira aqui Hum... É a bandeira da Suécia, viu? Conseguimos acertar, galera Conseguimos Eu sou bom em geografia, meu amigo E agora vem uma bandeira muito complicada Que é totalmente um vermelho E um pedacinho verde, mano Tem aqui Bandeira da Arábia Saudita Bandeira do Irã Ou bandeira de Marrocos Eu acho que vai ser de Marrocos Acertamos, acertamos Que tá fácil, que tá fácil E essa aqui é muito fácil também, galera Que é a bandeira do México, né? Essas cores aqui São as cores do México Vamos entrar aqui, mano Bala Vamos lá Essa aqui já é um pouco complicada Que é tipo Um total vermelho Total vermelho Essa parte aqui de baixo E ali em cima E ali em cima Branco Isso aí Só pode ser a bandeira da Tunísia Ou a bandeira da Polônia Essa tá muito difícil, mano Caramba O que vocês acham? Tunísia Panamá Ou Polônia Eu vou entrar na Polônia Exatamente, galera Era a Polônia mesmo Eu acho que eu já vi essa bandeira Em algum lugar Meio que lembrei dela E acertamos aqui Mais uma bandeira É... Agora essa aqui complicou Essa aqui eu nunca vi na minha vida, véi Que tem as três opções Costa Rica Serva E Panamá Vou colocar o Nemo de Zero aqui Se bem que esse mapa aqui Não tem muitas cores Que a gente pode fazer no Nemo de Zero Mas, enfim É... Costa Rica Serva Ou Panamá Eu acho que é da Serva, viu, galera Eu nunca vi essas cores No Panamá Nem na Costa Rica Acertamos Caraca A gente tá acertando Pelo método de explosão, né Porque Tá difícil São vários times Muito complicados Mas eu já Passei muito tempo Olhando pras bandeiras Dos times e tudo mais Acho que eu decorei um pouquinho Enfim, essa aqui eu não sei nem um pouco Parece um olho, olha só Um olho fazendo assim, ó Vamos lá Essa aqui é a bandeira do Peru Uruguai Ou da Argentina Rapaz, o da Argentina Será que é assim? Ou é do Uruguai? Eu acho que é do Uruguai, galera Ah... Errei Não era do Uruguai, não A gente tem que voltar tudo de novo, mano Vamos lá, galera Paramos aqui Realmente essa não era a bandeira do Uruguai E é sim da Argentina, galera Erramos aqui Agora tem aqui A bandeira da Inglaterra Da França ou da Croácia Essa aqui é da França Essa aqui é fácil Hum... A bandeira da Suíça A gente respondeu Então não é essa A bandeira da Dinamarca Ou a do Panamá Essa aqui, obviamente É a da Dinamarca, mano Que é esse símbolozinho Meio de lado, assim De cruz Bem legal Nossa Esse aqui complicou Tunísia Islândia Ou Bélgica Eu já sei que não é Bélgica Obviamente Mas pode ser Islândia Ou Tunísia Eu acho que é Tunísia, galera Islândia São outras cores Ai, era Islândia Caramba Vamos lá de novo Essa bandeira Ela é da Islândia Boa, acertamos E meu Deus, mano Essa aqui é a bandeira da Argentina Bandeira da Alemanha Ou a bandeira do Brasil, galera Essa aqui, obviamente É a bandeira do Brasil, né Claro, com as limitações Do Minecraft Ela é meio quadrada Mas é a do Brasil Esse verde, amarelo E o azul Só falta o branco ali no meio Mas enfim, vamos lá E acertamos aqui Todos os desafios Da bandeira Bala Bem bacana Bem bacana Esse aqui já matou, galera Agora a gente tem que fazer aqui O desafio da travessão Pra ver se a gente vai conseguir Acertar na travessão certinho Acertar na travessão, galera É mais difícil que acertar no gol Então eu vou pegar aqui a bola E vou chutar Pra ver se eu consigo acertar Bem ali No travessão Vamos lá, galera Tô aqui com a bola Meu objetivo é acertar na travessão Mas antes eu vou fazer um gol Bem bala Hum, errei Errei Nenhum gol eu consegui fazer Pro gol Vou ter que chutar Um pouquinho mais fraco assim Bala Conseguimos Conseguimos chutar pro gol, galera Agora eu vou tentar acertar Na travessão Mas é um pouco difícil Que a gente tem que soltar Uma bola alta Opa, vem aqui, bola Deu uma cabeceada nela Essa é um pouquinho alta Hum, foi Mira ali Alta demais Vamos dominar ela Bola, cadê você, bola? Ai, voltou pro gol Quase, meu irmão Quase que a gente faz o gol Vamos pegar aqui a bola de novo, galera Pera aí Vamos lá Erramos Ai, erramos de novo Hum, complicou Acertar na travessão é difícil Ainda mais que a travessão é fininha Pegar as bolas aqui Vamos pegar todas as bolas Que a gente tem que tentar de novo Até acertar Vamos lá Vamos acertar na travessão, pessoal Nossa, muito longe Uau, na real acertamos Acertamos a travessão Concluímos aqui, galera O desafio da travessão Quero até tentar de novo, ó Ai, complicou Muito longe Foi cagada, mano Acertamos ali, velho Nossa, acertamos a travessão de novo, galera Eu já tô ficando mestre na travessão Mais uma vez Acertado aqui, ó Do ladinho Muito louco, velho Vou finalizar com gol Vamos lá Chutou e Gol Bala Bala Vai pra lá, bola Vai pra lá Concluímos também o desafio aqui da travessão Bem legal Vamos voltar aqui pro lobby, galera E agora falta o último desafio Que é o desafio da falta Olha só Tem que acertar a bola E... Olha, tem um monte de bola aqui Vou pegar todas essas bolas Pega as bolas, pega as bolas, pega as bolas E a gente tem que fazer o gol E passar aqui dessa zaga Que tá aqui o Batista O Café O Guzeiro O Tair E o Rimarão E tem que fazer o gol Aqui no Menino Neymar Que o Menino Neymar É o goleiro, galera Você acha que a gente consegue fazer o gol? Eu acho que consegue Mas vai ser um pouco difícil Enfim, vamos lá Eu vou chutar E... Muito alto Caramba, isso aqui é difícil, hein, velho Caraca Quase que foi gol Tem que pegar um pouquinho pro lado aqui, ó Ué A bola foi pro lado errado Muito alta Vamos lá Gol Acertamos, galera Fizemos o gol aqui no Neymar E, mano Que golaço, velho Não conseguiu nem pegar, né, Neymar Não consegue Você não consegue porque você não é goleiro, né Você não é goleiro Eu quero tentar fazer até outro gol Porque eu achei isso aqui muito bom Tá toda a zaga Que é bonitinha Agora eu vou fazer um gol ali, galera Na parte direita Ai, muito alta Alto demais também Gol Caraca, a bola pegando o Neymar E entra no gol Caraca Golaço Por cima da zaga E a gente acertou aqui No cantinho Não Legal demais esse mapa, galera Aqui do futebol no Minecraft E se você gostou desse vídeo E quer ver mais vídeos de desafios do Minecraft Vamos deixar aquele bola no like Se inscrever no canal E é isso aí Valeu, Neymar Valeu todo mundo aqui Valeu, Reymarão Por ter feito esse mapa também Então é isso Até o próximo vídeo Falou Tchau